Tchim, tchim, gente. Sabiam que está a ter vídeo dia sim, dia não? Agora? É, né? Tu aí que não escutas os meus vídeos até ao final, não leis comentários, gente. Não vais saber disso. Deixa-te ficar cheio por você. Olá, tudo bem? Meu nome é Sphia Osamita, sou uma gostosa de Portugal. E hoje eu vou fazer mais um react para tu aí. Por isso, senta na cadeira. Ou não sei, se quiseres pôr-me no fundo, como é que tu quiseres. Fica ao teu gosto, não é? Hoje eu vou ver um vídeo especial para os nossos amigos mineiros. Tenderam? Puerta. Puerta, não é? É porte, puerta. Vamos ver um vídeo chamado 10 cidades mais pequenas de Minas Gerais. E eu quero saber o que é que é mais pequeno, né? Porque assim, o Brasil é gigante. E tem também da Europa. E vocês sabem que Portugal é só um pedaço do Brasil. E eu vou ficar em chocão quando você vê quantas pessoas já habitam no G. Eu quero saber, eu quero saber. Eu tô curiosa. Bota lá, gente. Esse é o estado de Minas Gerais. Olha, bonito. O segundo estado brasileiro mais populoso e com um dado muito interessante. É o estado com o maior número de cidades do Brasil. É isso mesmo. Opa, lenha. 253 cidades que existem em Minas Gerais. Você encontra municípios muito grandes como Belo Horizonte e Uberlândia, que vem crescendo cada vez mais. Porém, o que mais chama a atenção em Minas Gerais são as cidades pequenas. Justamente por isso, resolvi trazer no vídeo de hoje uma lista com as top 10 cidades mais pequenas de Minas Gerais em termos de população. São lugares muito pequenos que vão te surpreender. Então fique comigo até o final desse vídeo. Gostei dos créditos aqui. Porque a última cidade da nossa lista é a mais pequena de Minas Gerais. Giro. E a número 10 da nossa lista é a cidade de Olaria. Andar contigo faz tão bem. É uma música portuguesa, gente. Pesquisem. Estou com medo. Ui! O que é isso? E essa é a nossa top 10, gente. Então, olha só, gente. 17 reais. Que sonho, gente. Para mim, isso é um sonho. Vou pegar 17 reais. Nossa. Exatamente no extremo sul da zona da Mata Mineira. Até dezembro de 1962, essa pequena cidade pertencia ao município de Lima do Arte, onde uma lei estadual transformou esse distrito em uma cidade independente. Ok. Tornando-se oficialmente um município em 1º de março de 1963. E a nona cidade da nossa lista é Senador José Bento. Sua população é de aproximadamente 1.868 habitantes. Parece que está a estar de falar há anos. Nossa, gente. Que interessante que se não se gasta assim tanto para fazer essas rotas. Caralho é galongo. O distrito foi oficialmente criado em 1948, pertencendo assim à cidade de Pouso Alegre. Porém, 5 anos depois... Geograficamente, se tu ver, é tudo bem organizadinho. É tudo reto. A infraestrutura parece ser boa. Passou a ser distrito de Congunhal. E somente em 1962 passou a ser considerada uma cidade. Opa. Número 8. Passa bem. De acordo com o último censo do IBGE, esse município possui cerca de 1.766 habitantes e sua localização fica a cerca de 163 quilômetros de Belo Horizonte. Essa é uma típica cidade do interior de Múnior. Isso é muito quilômetro. E fica localizada entre as montanhas, situada na bacia do Rio Doce. O mesmo projeto de lei de 1962 deu independência ao município, que até então era um distrito pertencente à Conceição do Mato Dentro. E a número 7 da nossa lista é a cidade de Antônio Prado de Minas. Localizada a cerca de 350 quilômetros da capital mineira, essa pequena cidade de Minas Gerais fica na micro região de Muriaé. Mais precisamente na zona da Mata Mineira. Sua população é de cerca de 1.670 habitantes, o que a torna uma das mais pequenas do estado. Ela pertencia ao município de Eugenópolis. Em 1962, foi mais um dos distritos que se tornou cidade. Um ponto forte da economia da região é a comercialização de leite. Número 6. São Sebastião do Rio Preto. Segundo o último censo do IBGE, sua população é estimada em 1.630... Já estamos aí para baixo. Localizada a cerca de 171 quilômetros da capital... Eu vou ficar com medo quando eu começar a dizer tipo 900... 800... 500... Esse é outro município que também já foi distrito de Conceição do Mato Dentro. Assim como a cidade de Passabem que eu falei no vídeo anteriormente. Inclusive, são apenas 9 quilômetros que separam essas duas pequenas cidades. Dá para ir, ó, do bicicleta. E a quinta cidade da nossa lista se chama... Ai, eu tinha lido raiva. Essa é uma das cidades mais pequenas do estado de Minas Gerais. Essa é uma cidade mais pequena com uma área de 64 quilômetros... O que é isso, gente? Com uma área de apenas 64 quilômetros quadrados e uma população de 1.558 pessoas de acordo com o último censo do IBGE. Nossa... Ela fica a cerca de 219 quilômetros de Belo Horizonte e pertencia ao município de Barbacena até se tornar uma cidade independente. Nossa... E a quarta cidade da nossa lista é Doresópolis. Sua população é de cerca de 1.440 pessoas segundo dados do IBGE. Está localizada a 306 quilômetros de Belo Horizonte e fica na bacia do rio São Francisco. Apesar de ser uma cidade pequena ela conta com uma boa estrutura sendo que cerca de 95% das residências contam com redes coletoras de esgoto e com abastecimento de água tratada. E a número 3 é a cidade de Grupe Ara. Bom, chegamos ao top 3 das menores cidades de Minas Gerais. E essa é uma das típicas cidadezinhas que faz parte do Triângulo Mineiro e também do Alto da Paranaíba ficando já bem na divisa com o estado de Goiás. Sua população é de 1.373 habitantes que estava acreditada que estava a cerca de 531 quilômetros da capital e anteriormente pertencia ao município de Estrela do Sul. E antes de apresentar a número 2 da nossa lista das 10 menores cidades do estado de Minas Gerais já vai deixando o seu like aí. Vocês deixam o like também, gente, senão eu não jogo praga. inscreva-se no nosso canal e se você está gostando compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Bom, a número 2 é a cidade de Cedro do Abaeté. Com 1.210 habitantes, segundo o último censo do IBGE, essa é a segunda menor cidade de Minas Gerais. Está localizada na zona do Alto São Francisco, ficando a cerca de 246 quilômetros de Belo Horizonte. Era um distrito pertencente à cidade de Abaeté, quando se tornou município em 1962. A cidade é rodeada por matas nativas, possui cachoeira e é um típico lugar do interior de Minas para quem busca tranquilidade. E a número 1, considerada a menor cidade de Minas Gerais, é a cidade da Serra da Saudade. Essa é a cidade mais pequena de Minas Gerais, com incríveis 815 habitantes. Nossa! Mas não é apenas isso, ela também é considerada a cidade menos populosa do Brasil. Ela fica a cerca de 259 quilômetros de Belo Horizonte e pertencia ao município de Dores do Indaiá, até se participar em 1963. É uma cidadezinha muito pacata e charmosa, bem ao estilo das cidades do interior de Minas Gerais. Portanto, é um lugarzinho que vale a pena conhecer se você gosta desse tipo de cidade. Opa! Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Gente, cidades pequenas no Brasil são seguras? Dá para usar o seu telemóvel porque falaram assim que cidades mais pequenas no Brasil dá para usar o telemóvel de boa. As minhas olhas estão tão vermelhas que eu fiquei a filmar o tempo inteiro, no nosso vaso, a gata só tem um lado, mas eu não sei onde é que está o outro, gente. Mas é isso, espero que tenhas estado. Um beijo para ti, eu vejo-te no próximo react e vem acompanhar no Instagram que eu estou com a hora de viajar muito e se tu falas que conheces um outro vídeo de conceitos pequenos do Brasil, tens que falar, entendes? Porque assim, da gata e se curiosa, entende? Por isso, enfim, a gente se vê no próximo vídeo e não te esqueça de beber água, olha, eu já bi tanta água que, enfim, vou agora mijar, gente. Tchau! 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 Tchau!